Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição. Mano, tamo de aulão aqui. Gameplay elevadíssima. Né, mano? O bonecão que eu tô tentando dar uma ruxada aí. Tava tentando dar uma ruxada nas lives, mas... Sei lá, mano. Só pelo fato de querer ruxar já me irrita muito... Esse mau nivelamento de solo com trio, tá ligado? Troll e etc, né, mano? Então, meio que eu dei uma parada, né? Mas não sei, né? Quem sabe eu não pegue um BR com... Que que não dá pra pegar até o 100, né, mano? Então, dá pra pegar BR tranquilo com o boneco. Não é difícil. Tá ligado? Ainda mais com aulus, que é um boneco que a galera não tá jogando. Não joga muito, tá ligado? Um boneco bem... Bem off, né, mano? E é isso. Estamos contra o Win, mano. Meu menzão. Pô, mas... Caralho, assim, são bem... Bem burrinhos, né, mano? A Riddle tá fazendo o Blee? Fiz o Blee. Tá, Mac. Ó a Natalya ali me invadindo. Que a Wardzona na cabeça dela. Mano, o Win vai vir aqui puto, tá? E é foda, porque... Eu sou um Aulus, né, mano? Eu não... Eu sou um Aulus sem Smite, tá ligado? Esse é o pior, tá ligado? Tá bom, né? Tá ali o Win, mano. Menos mal. Tá bom. Rapaziada, Aulus é farmar, 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 tá ligado? Farmar jungle, ganhar XP, pegar level 12 e amassar. Cortar manteiga. Então, mano... O foco vai ser esse, tá ligado? Eu vou me arriscar só quando eu ver que dá pra pegar uma kill ali e outra aqui. Não vou ficar me matando igual um maluco. Igual um doente. Né? O foco vai ser farmar jungle mesmo. E é isso, mano. O Win tá até o bagulhinho ali. Eu vou lançar essa turta aqui, mano. Eu não... Não sei se dá pra ele ter isla ali. Eu acho que não, mano. Ó o Win tá ali. Nossa, o Win tá jogando bem, mano. Tá enchendo o saco do cara bastante. Eu vou o ataque pra fazer rápido, rapaziada. Mas deixa de emblema da jungle. Ah, ultimate ajuda, mano. Porque dá slow também, caso alguém apareça e tal. Mec, turto na mão. Fazer meu blue e volta a rotação, né, mano? É isso. É uma Mia na ouro, né, mano? Dá pra agancar também ela, velho. Ela late game vai ser um... Uma pedra no sapato, hein, mano. Certeza. Mia é sempre chata pra caramba, velho. E ela lutou. Lutou e morreu. Não tinha pra onde ela ir também, né, mano? É foda. Mano, a Hilder é muito chata, cara. Que isso, velho. Olha a pressão que ela bota nos caras, velho. Olha essa Natália, mano. Leite chatão, mano. Eu vou dar smash aqui só pra... Pegar a view, caso a Natália apareça, né? Tá bom, farmei aqui. Vou farmear esse mid aqui. Ah, sereninha. Porra. Se tu não acerta uma... Uma cobrinha, mano. Não tem como sair viva disso aí, não. Só com flash mesmo. Ah, ela vai sair viva. Não é nada. Voltar, rapazes. Era farmar mais rápido. Beleza, cometei mais o vento. Bora fazer botinha de ataque speed. Depois a gente vai fazer fúria, tá ligado? E fezinha, mano. Acho que começou a acertar a gameplay aí, tá? Vou fazer esse bagulhinho aqui. Mas se eu embrotar, eu meto perto. Ah, não tem... Não tem blue, não tem esse bichinho da jungle ali que eu gosto. Ele tá fazendo tudo, filho. Tá limpando a jungle inteira. Qual é? Tá bom, botinha na mão. Bora pra fúria. Porque fúria é chato. Cara, a fúria vai ajudar a gente... A potencializar o nosso dano crítico. Tá ligado? E basicamente é isso, mano. Não tem segredo. Level 8 agora. Mais 4 levels aí pra gente começar a amassar legal. Tá ligado? Não que level 8 aulos na massa, tá ligado? Só que é diferente, mano. Ih, mano. Alguém vai me ajudar aqui ou eu vou ter que morrer por essa turtle? O que que se foda essa turtle então, rapaziada? Eu não vou não, mano. Com todo respeitinho. Eu vou lançar esse bichão aqui. Fé, mano. Vou fazer esse blow. A Hilda tá me dando suporte aqui. Peguei. Ih, ih, ih. Eu acho que ainda solo ele, rapaziada. Vamos ver. É, eu dou mais dano que ele. Soleil. Chama! Nossa, eu não devia ter ficado aqui. Ele vai soltar o veneninho. Eu tô fudido. Nossa, nice, mano. Nice, 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 nice. Deu bom pra caramba, mano. Peguei duas skills. A Natália veio meada pra cima de mim. Só finalizei, tá ligado? Tá bom, turtle na mão. Mano, ele está muito na frente no farm, rapaziada. Esse cara não tá sabendo farmar, mano, lá. Mano, o Clins também tá farmado pra caceto. O Clins tá com 5k, mano. Que isso? Mano, a Hilda deu... Deu muita vantagem pra gente, mano. Nossa, será que a gente morre lá? Morre nada. Ele tá muito forte pra morrer. Cara, morreu, mano. Com essa eu não esperava, hein. Ah, fudeu. Eu vou tomar o... Nossa, que zool da porra, mano. Caralho, leque. Chama. Rapaziada, agora a gente começa... Oficialmente a cortar manteiga, mano. É, parece muito que eu tô cortando manteiga, mano. Porque é tão suave, mano. Mas tão suave, velho. Chega a ser brincadeira, mano. Olha esse cara, mano. Ó, olha isso, rapaziada. Olha o dano, mano. É, agora fudeu, né? Ah, se eu dou me a dois ali, eu matava, mano. Fechei escarlate, rapaziada. Agora sim, mano. Agora eu vou fazer rugido, penetração, né. E fezinha, mano. Fezinha. E aí, meus manos. Mano, olha isso, rapaziada. Cara, é muito satisfatório, velho. Não tem como não, velho. Que isso, velho. O cara bate muito, mano. Credo. Fora a life que ele recupera também. Olha o Lorde, como ele faz rapidinho, mano. O cara ajudou nós ali ainda. O Mute. Olha o dano, rapaziada. Ih, ih. Sola a nuca, meu mano. Tá maluco. Mentira, ele quase solou a gente, mano. Com esse liminar de leis. É, luca. De mó dano. Olha a life que a gente já recuperou. Cola aí, meu mano, aí. Cola aí, meu mano. Não tem o isla. Eu vou esperar ele bater, mano. Aí. Agora é minha vez, meu mano. Bora ver quem dá mais dano. Pegou o monstro, fi. GG? GGzão, mano. Mano, que jogo easy, mano. Foi easy demais, velho. Easy demais. Os caras veem que nem patinho, mano. Rapaziada, mas antes do vídeo acabar, tá? Eu vou estar jogando uma partida no modo desordem, que é o novo modo que chegou no game. Mas, mano, olha isso, velho. Cara, tipo, eu tava com, acho que 3, 4 kills antes de pegar o level 12. Peguei o level 12 e comecei a amassar o game, mano. É isso. Aulas é isso, tá ligado? E era trio aqui, mano. Sem comentários, velho. Sem comentários. Rapaziada, desordem não. Malvadão, tá? Jogar o modo malvadão aqui. Só de jogar e baixar, você já ganha a recompensa aí. De baixar, né? O modo. Eu vou estar dando uma jogada, explicar mais ou menos como é que funciona, tá? É aquele esquema, mano. Você vai pegar heróis aleatórios, né? E, tipo, vai ter os dadinhos, tipo, rixa, tá ligado? Você vai pegar heróis aleatórios. Você não consegue escolher o herói que você quer, obviamente. Né? Aí você pode usar os dadinhos free. Se você quiser, pode ficar usando o dadinho pra gastar diamante também. E aí, você pegando o herói, você ganha... Consegue... Ah, você consegue fazer três itens a mais na build. Então, cara, a build fica gigante. O jogo, porra, dá pra fazer muitos itens, tá ligado? E as habilidades ficam com o tempo de recarga menor, tá? Então, tipo, lance... Aqueles heróis que tem já habilidade com o tempo de recarga, tipo, bem curto. Fica basicamente infinita, tá ligado? Você consegue ficar spamando elas toda hora. Você tem TPzinho também. Vocês vão ver no jogo, mano. No joguinho a gente mostra com mais detalhes, fechou? Ó, rapaziada, aqui no modo você já começa level 2, tá ligado? E aí, olha o tanto de item que dá pra você fazer. É muito item, tá ligado? Eu vou fazer até esse ataque já. É, as habilidades tem um tempo bem menor. Pode ver que já voltou a minha... A minha 2. A mana também não gasta, tá ligado? Energia não gasta, a mana não gasta. Então, Funic é muito roubada, tá ligado? É demais. É muito roubada, cara. E... Mano, eu consigo usar... Ah, tá me aqui, tá me aqui. É isso, rapaziada. Modozão da hora aí. Uma jogada aqui de lanço. Bora ver o que eu arrumo aqui. No caro! Não sei se eu peguei o melhor boneco pra jogar esse modo não, rapaziada. Porque o lance querendo não precisa de item, né, mano? Eu devia ter peado o maguinho, mano. Ai, eu tenho uma carry aqui, meu parceiro. Chama, fi. Pegamos, rapaziada. Pegamos o boneco certinho, rapaziada. Só precisava de uma... De um incentivo, né, mano? Faz essa barricada aqui, mano. Foda que tem... É, tem TPzinho, né, mano? Esse TPzinho que quebra, velho. Porque quando a gente tá dando TPzinho, rapaziada, não dá pra bater na torre, tá ligado? Então... Cara, é um modo legal, mano. Eu prefiro o desordem, tá ligado? O modo desordem eu acho mais da hora. Porque dá pra você usar a habilidade de outros bonecos, né, mano? Caralho, ela saiu da bolinha dela, mano. Que bom, né, mano? Que bom. Ajudou a gente aí. Caralho, é a Silvana ali, mano. Ela vai ter ult de novo, velho. Sai fora, vou meter o pé daqui. Tá bom, com o pé tem machado de guerra, rapaziada. Vou fazer a botinha logo. E fezinha, mano. Ah, não tô ganhando gold que eu tô de jungle, esqueço. Não sei o que eu tô farmando ali. Farmar minha jungle. Tá pegando essa carry aqui, hein, mano. Chama! Nossa, olha o Death e o Johnson aqui, fio. Perigo. O perigo do bangas. Bora fazer isso aqui, mano. Mano, o da hora é que eu tenho a 2 toda hora, tá ligado? E a Odete tem a ult também toda hora, né? Pegar a turma, pelo menos. Mano, morre aí, leque. Nossa, moleque, ele tá de ult de novo, rapaziada. Que isso, mano. Que isso, meu mano. Eu vou dar B e vou voltar aqui no TPzinho. Cadê o TPzinho, pô? Aí, eu vou lá, vou lá. O Argus tá lá, vou lá também. Ah, sério? Ah, sério, cara! Tá nice. Fazer confronto agora, rapaziada. E aí, meu mano? E aí, meu mano? E aí, meu mano? Chama, fi. Olha o doozinho do amor ali. Aí, petrifica agora, mano. Vacilão. Chama! Maniac! Quero o meu Savage, quero o meu Savage, mano. Ai, que merda. Ih, não vai dar, não. Ih, não rolou, não. Mano, eu jurava que ela ia embora, tá ligado? Daí, eu mirei a ult pra lá, mas ela veio pra cima, tipo... Ai, que merda. Chama! Ai, que merda, que merda. Saí. Saí no limite, tá? Olha o dano dela, fi. Nossa, matei ainda. Nice, mano. Deu bom, rapaziada. Deu bom, mano. Bora fazer um Lorde, rapaziada. Vim, Lorde. Vim, Lorde. Vim, Lorde. Vim, Lorde. Mano, o bom é que dá pra ficar spamando as skills, tá ligado? Abriu até o Tado já, né? Vacilei. Ai, nice. Vou naquela chinga ali, mano. Matei. Ai! Tinha acertado o Triângulo nela, eu tinha matado, mano. Eu fui no auto-ataque, mano. Eu joguei o Triângulo lá pra casa do caralho. Sai daí, Argus. GG, rapaziada. Silvana. Mano, Silvana é o boneco mais quebrado desse modo, rapaziada. Não tem como. Acabar logo, vai. O boneco imoral, o boneco. É, rapaziada. Não deu pra ganhar. Né? Foi só pra brincar mesmo, mostrar pra vocês. É isso. Aproveitem, tá? Já sai limitado, tá? O tempo que fica esses modos. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, likezira. Ficando pra aqui. Falou pra vocês, mano. Tchau, tchau.